De Olho no Social, a notícia em primeiro lugar. Olá, meus amigos telespectadores, começando mais um programa De Olho no Social. Sociedade em Foco, o melhor programa do Estado de Goiás, é aqui no De Olho no Social. Senhores telespectadores, muito obrigado pela sua companhia. Gabinete itinerante do deputado estadual Cristiano Galindo, lá no Jardim Novo Mundo. E a nossa repórter Erika Lohani, do microfone Amarelo Canário, traz tudo em primeira mão. É com você, Erika. Olá, Gleison Vilela, girando e de olho nas melhores notícias do Estado de Goiás. Sempre trabalhando com ética, responsabilidade e transparência. O deputado estadual Cristiano Galindo, com a parceria do Dio Oliveira, organizaram mais um mutirão do gabinete itinerante. Desta vez, o deputado levou a saúde para mais perto da população do Jardim Novo Mundo, em Goiânia. Com vários atendimentos oferecidos aí para a população. Dentre eles, ultrassonografia e oftalmologia. E outros. Acompanhe a matéria. Olá, meus queridos telespectadores. E hoje a nossa equipe está aqui no Jardim Novo Mundo, em Goiânia, né? Onde o deputado estadual Cristiano Galindo está realizando mais um mutirão aí para a população aqui do setor. Não é isso, deputado? Com certeza, hoje é um dia de muito trabalho, fico muito feliz de estar aqui no Novo Mundo. E olha, além dessas pessoas aqui, ainda tem a criançada que a gente vai atender da escola. Então, tenho certeza que hoje vai ser movimentado um dia feliz e alegre. Hoje pensou aí nas crianças também? Claro, a gente precisa sempre ter esse olhar para as nossas crianças, né? Então, foi um pedido da comunidade, do Dio Oliveira, do próprio Ovidio, que é o venerável da loja maçônica aqui. Então, tenho certeza que a gente vai fazer um trabalho que são para as pessoas, para as nossas crianças. Mas, ali do outro lado, já estou escutando o barulho delas aqui. O que vai funcionar esse mutirão de hoje? Quais serão os atendimentos aí para a população? A gente tem um oftalmologista e também tem um clínico para fazer exames de ultrassom. Além de consultoria jurídica, temos aí algumas atividades da própria loja para atender as pessoas. E pode vir quem está no Novo Mundo aí, que dá tempo ainda. Deputado, e aproveitando aqui, o senhor já levou mais de 4 milhões de benefícios aí lá para a cidade de Trindade, né? Conta para a gente um pouquinho a respeito disso. Eu fico muito feliz. Uma das funções de deputado estadual é destinar emendas. E o município de Trindade tem sido agraciado. Eu sou morador de Trindade. Nós colocamos, já chegou no caixa da prefeitura, 2 milhões para malha asfáltica. Um milhão de uma emenda e um milhão de outra. Também já entregamos um total de 5,3 milhões para a educação. Um milhão e cem mil para a educação estadual, para as escolas estaduais. E quatro milhões e duzentos mil para as escolas municipais. Então, é um trabalho que a gente tem feito com muito carinho, com muito zelo. Trindade tem ganhado muito com o nosso mandato e eu tenho certeza que só está começando. Deputado, a gente sempre está passando lá por Trindade. Vê o andamento também a respeito do viaduto. Conta para a gente qual a previsão de entrega aí. O senhor acha que ele vai ficar pronto aí antes da festa de Trindade? Olha, antes da festa é um pouco improvável, porque assim, a obra são para 18 meses. E os 18 meses acabam no finalzinho de dezembro. Então, dentro do prazo, como está sendo executado, a gente fica ansioso. Hoje já vai iniciar o ensamento das bases. Então, quem passar lá vai ver as colunas já colocadas, sendo colocadas hoje. Até faço alerta para você que é de Trindade, que vai passar pela Geo 060. Ali vai ter alguns desvios, mas com certeza os transtornos passam, os benefícios ficam. E a gente já começa a ver o viaduto ficando com o seu formato ideal. Sim. Obrigado. Gil, conta para a gente como o senhor vê e avalia essa ação do deputado estadual Cristiano Galindo. Olha, é com muita alegria que a gente vê essa movimentação do deputado Cristiano Galindo. O Cristiano Galindo foi de uma sensibilidade muito boa quando ele pensou em trazer o atendimento médico para perto da comunidade. A gente sabe que hoje a demanda do SUS não é das melhores. E o exame hoje de imagem do SUS, ou até mesmo o exame oftalm, para a pessoa conseguir, leva dias, meses e até ano. Então, o deputado Cristiano Galindo, a partir da sua sensibilidade, trouxe para perto da população, principalmente a população mais carente, esse benefício para as pessoas. Então, eu vejo com muita alegria e achei que, entendo muito mais do que isso, que ele acertou, porque é um lado da sociedade que precisa realmente do atendimento médico. Hoje o senhor com essa parceria aí com ele também, né? Para estar realizando esses atendimentos aí. Isso, a gente tem uma parceria com o deputado Cristiano Galindo, aonde nós também traz para a comunidade que é próxima da gente o atendimento com ele. Então, quer dizer, juntou a fome com a vontade de comer. As pessoas precisam, ele tem como trazer e a gente ajuda nesse processo aí. E essa parceria vai continuar dando certo, porque só tende a ajudar as pessoas. O senhor, como secretário aqui dessa loja, como o senhor vê e avalia essa ação aí do deputado estadual Cristiano Galindo? Ah, isso aqui é muito importante para nós, uma vez que o nosso objetivo, o nosso trabalho, é a fraternidade, é proporcionar o bem à comunidade. E nós temos aqui uma escola que tem cerca de 150 alunos. Não só para os alunos, as famílias da nossa escola, mas também para a comunidade. Então, isso para nós é muito importante. É um trabalho que vem de encontro com as nossas atividades, o nosso propósito, o nosso princípio. Fica pertinho aqui do pessoal, às vezes a pessoa não tem condição de estar se locomovendo para outros lugares, né? Ah, sem dúvida. Então, isso é ainda mais importante, porque é a saúde indo de encontro com a população. Que isso é muito importante. Aqui nós temos um espaço, temos uma área, temos um salão, onde podemos acomodar todo mundo. E hoje, nesse trabalho, em parceria com o deputado Galindo, o nosso vizinho aqui, Dio. Então, fez com que isso acontecesse. E é muito importante para a comunidade e para a nossa loja maçônica. Um sentimento. Obrigada. Paz, quando aqui do mutirão, aqui no Novo Mundo, conta aí para a gente, como o senhor vê e avalia tudo isso? Eu avalio de forma positiva, porque a gente, quando faz o bem, a gente ajuda os outros. Na realidade, nós estamos ajudando a nós mesmos. E essa iniciativa social aqui visa, sobretudo, o auxílio à comunidade carente. Nossa escola aqui conta com 134 alunos, 5 com necessidades especiais. Então, o exame oftalmológico, a atuação de um par de óculos, se necessitar. Onde o Estado não chega, essa ação social está chegando. Atendimento médico, ultrassom, exames de imagem. Então, isso é fabuloso. E a maçonaria do Iana está de portas abertas para todo esse tipo de iniciativa. Gente, temos a ganhadora aqui da sexta, a Maria. Maria, conta para a gente. Hoje acordou com o pé direito. Não tem, Pedro, porque não tem sorte muito, não. Não? Não. Hoje deu sorte. Hoje deu. Como você vê a importância desse gabinete aqui no seu setor? Maravilhoso. E aproveitar, qual o exame que a senhora vai realizar? Devista. Devista? É. Algum outro mais? Bom, se eu pudesse, eu ia pegar o ultrassom, né? Mas, no momento, é o devista mesmo. Prioridade. Pra me aproveitar aí, né? Com certeza. Certinho, obrigada. Obrigada a você. Você aqui do setor mesmo? Não, já de Dom Fernando 1. Você que ganhou a sexta? Isto, eu ganhei. Gordei do pé direito. E fiz o exame também. E deu tudo certo. E aí, fazer o exame, aproveitou e já ganhou a sexta? Sexta. Pois é. Então, eu tava precisando. Como que a senhora vê a importância de ações como essas aconteceriam aqui no seu setor? Como é que é? Como que a senhora vê a importância de ações como essas aconteceriam aqui no seu setor? Muito bom, né? Porque a gente tá precisando, a gente não tem condições de pagar, né? Então, saiu numa hora boa. Qual o exame que a senhora realizou? Fiz o da mama. É. Da mama. Deu tudo certo. É que eu tô com problema de coluna, aí atacou o braço, e aí eu vi uma dor andando aqui no braço. Aí eu peguei, aí o Dilma me falou, e eu peguei e vim. E fiz, e não deu nada. A coluna mesmo. Graças a Deus. É assim, tem que cuidar, né? Tem que cuidar, né? Ainda mais tarde que eu tenho, né? Qual nota que a senhora dá pro atendimento? Nota 10, hein? Nota 10. Nota 10. Gente, o que você acha do deputado estar trazendo saúde pra mais perto de vocês? Muito bom, muito bom mesmo, viu? Podia ser sempre isso, uma vez por mês, né? Hoje a senhora vem em busca de qual atendimento? Abdômen total. E oculista. Aproveitar já os dois, né? É, e eu tô matando serviço. Tô matando serviço, tem que aproveitar. O Guadano também tá tendo sorteio de várias cestas, né? Como que tá a expectativa aí? Uai, eu tô querendo ganhar uma cesta, né? Porque o trem tá feio. Vai, né? E eu cheguei aqui, fala pra ele balançar aqui o trem lá, porque eu cheguei em uma das primeiras. Tem que ganhar, né? Eu nem dormi de noite, já sou ansiosa. Vocês vieram em busca de qual atendimento? Tomologista. Tomologista. Os dois, né? Os dois, todos os dois. Aproveitar, né? Ver como que tá a visão. Afinal, a visão é o importante aí, né? Da gente. É, sim. O atendimento aqui é muito bom. Eu sou praticamente da casa, porque... Desde uns 40 anos que eu trabalhei com eles, né? Serviço de óbvio, construção, reforma. Já prestei muito serviço, tá? Com essa turma aí da maçonaria. Mutirão aí, realizado pelo deputado. O senhor sempre acompanha? Não, eu não tenho acompanhado, porque a gente mora do lado de lá. Não tenho acompanhado, mas acompanho assim, o nome, né? A gente tem visto, porque eu participo muito de política, mas nessa última eu não participei tanto. O Bruno Peixoto, aquela outra turma lá que tudo... Eu era acostumado na Assembleia. Agora ele é novo, primeiro mandato, né? Eu não tenho ainda uma convivência com ele. Mas eu tô vendo que é uma pessoa boa. Vocês dois estão aguardando aqui? Já passou por atendimento ou ainda tá esperando? Esperando ainda. É, tô esperando. E desde que horas? Nós chegamos aqui, era 7h50. É. Tá atendido rapidinho. As Marias hoje tá com sorte, né? Nossa, fiquei super feliz, sabe? Nossa, fiz um evento maravilhoso, muito bom. Amei estar aqui, sabe? Que coisa boa, sabe? Assim, perfeito, sabe? Obrigada por todo mundo. No oftalmologista. Aham. O oftalmologista vai aproveitar pra estar realizando outros aí? Não, só o oftalmologista mesmo. Obrigada, querida. Olho no social. A notícia. Primeiro lugar. Olha, parabéns, né? Ao deputado estadual, Cristiano Galindo. A todos envolvidos, né? A associação, empresários ali participando desse ato social, né? Levando saúde mais perto para a população. Parabéns a todos vocês que estão envolvidos nesse ato social. Ajudar as famílias que mais precisam. Agora vocês vão acompanhar também, né? É o quarto encontro dos cavalarianos. O sargento Washington, com a sua companhia, esteve aqui no nosso estúdio, né? De olho no social e de olho nos eventos dos cavalarianos. Quarto encontro dos cavalarianos, né? Vai realizar dia 11 de maio, a partir das 11 horas, no Clube Acego. A nossa repórter, Erika Lohani, traz tudo em primeira mão.